De cada 100 mulheres catarinenses, 75 pode ter câncer de mama. Os dados são do Instituto Nacional do Câncer e atualizados para 2022. A estimativa serve de alerta para prevenção e combate a essa doença, que tem uma expectativa de morte de 11,84 mulheres para cada 100 mil mulheres catarinenses. O sul e sudeste do Brasil tem o maior índice, passa de 12% a chance de morte de mulheres. E o outubro rosa chega com essa preocupação. A ideia é ampliar o índice de pessoas que tenham por hábito a prevenção para reduzir o risco de morte. Esse é um dos destaques de hoje e veja também. Santa Catarina receberá 18 selos azuis pelo padrão e qualidade das praias. Deputados avaliam primeiro o turno das eleições em Santa Catarina. Defesa Civil faz alerta para temporais nesta quinta-feira. E ainda começa a tramitar a Lei de Diretrizes Orçamentárias aqui no Jornal do Parlamento. Isso e muito mais a partir de agora. Boa tarde para você. Começamos a edição de hoje ressaltando a riqueza natural de Santa Catarina e a responsabilidade dos catarinenses na preservação das praias do Estado. É o resultado e o resultado é o reconhecimento desse padrão de qualidade com um símbolo que só tem a contribuir para ampliar ainda mais o volume de visitantes. O Prêmio Internacional para Praias, Marinas e Embarcações de Turismo premiou 29 praias brasileiras com o selo Bandeira Azul, referente à temporada de 2022-2023. Dentre elas, 18 ficam em Santa Catarina. O programa Bandeira Azul tem como critério de avaliação a qualidade da água, gestão ambiental, educação ambiental e segurança dos locais. O Estado também teve destaque este ano para as marinas, levando quatro premiações de um total de 11. As praias e marinas premiadas ficam na Grande Florianópolis e litoral norte do Estado, com destaque para as praias de Itacoaras, Serro, Sol, Ervino e Praia Grande, em São Francisco do Sul, que levaram o prêmio pela primeira vez. A lista completa de praias e marinas você confere no site bandeirazul.org.br. Agora vamos falar do clima. A Defesa Civil do Estado alerta para o risco de temporais para amanhã em diversas regiões do Estado. O alerta existe para risco de chuva intensa, granizo, vendaval e um ciclone extratropical. A Defesa Civil de Santa Catarina informa que a quinta-feira será marcada por temporais em grande parte do Estado e que podem vir acompanhados de intensas rajadas de vento desde as primeiras horas da madrugada. Entre a tarde e a noite da quarta-feira, um sistema de baixa pressão no Paraguai já favorece a ocorrência de temporais isolados entre o extremo oeste e o planalto norte catarinense. A partir da madrugada da quinta-feira, dia 6, este sistema de baixa pressão dá origem a um ciclone extratropical que se forma sobre a costa do Rio Grande do Sul e ajuda a reforçar as instabilidades sobre Santa Catarina. Por isso, são esperados temporais com chuva pontualmente intensa e acompanhados por intensas rajadas de vento, raios e eventual queda de granizo. Estes temporais têm início no Grande Oeste ainda durante a madrugada e se deslocam para as demais regiões do Estado ao longo da quinta-feira, sobretudo em direção às áreas do Planalto Norte, Litoral Norte e parte do Vale do Itajaí. Nestas regiões, o risco é alto para ocorrências associadas aos temporais e à chuva intensa, como fortes rajadas de vento, alagamentos e deslizamentos pontuais. Por isso, é importante que, nesses casos, a população procure local abrigado e longe de objetos que possam ser arremessados. Evite o contato com a água e, caso observe qualquer movimento de terra, procure um local seguro. Acompanhe as atualizações diárias dos avisos meteorológicos e os alertas emitidos em nosso site e mídias sociais. Lembre-se de cadastrar seu celular para receber os alertas da Defesa Civil por SMS, enviando uma mensagem de texto sem custos para o número 40199, com o número do seu CEP. Da Defesa Civil de Santa Catarina, meteorologista Felipe Theodorovits. Ontem, ouvimos a deputada Luciane Carminati sobre a bancada feminina no Parlamento catarinense. Hoje, vamos acompanhar uma entrevista com a deputada Paulinha, reeleita no domingo passado. Para nós, assim, vai ser um período muito difícil, porque nós temos, reduzimos a bancada feminina, mais de 50%. A gente tem, das três deputadas eleitas, uma delas é consagradamente antifeminista, se elegeu, inclusive, defendendo essa bandeira, que tem o meu respeito, porque eu acho que a gente, sim, tem um espaço para esse público em Santa Catarina, mas para absorver aquilo que mais de 50% das mulheres de Santa Catarina desejam, nós temos apenas eu e a Lu. Enfim, os desafios eu acho que são maiores nesse processo. E eu quero deixar claro para as pessoas que estão nos ouvindo que a pauta da mulher é isso que o Estado precisa entender. A pauta da mulher, ela não é de esquerda ou é de direita. É uma questão de equidade, de direitos humanos, de respeito ao próximo, né? Então, eu tenho severas preocupações, mas coragem e vibração, amor, paixão para trabalhar para Santa Catarina não vão me faltar, não tenho dúvida disso. Mas eu sinto a responsabilidade redobrada. Eu penso que todos nós, seja o Poder Executivo ou o Parlamento, tem um primeiro desafio. Secar os problemas na saúde pública que se acumularam em razão dos dois anos de Covid. Nós temos aí um sem número de pessoas que ainda aguardam exames, cirurgias, consultas. Então, a gente vai debruçar a nossa atenção, o nosso esforço para repactuar a relação do Estado com os hospitais, com o Poder Público Municipal, para a gente conseguir impulsionar soluções para esse problema. E eu também vejo como prioridade para o Estado a gente avançar na questão da educação. Então, a gente ainda tem um processo de educação que vem se mediocrizando ao longo do tempo e se tornando pouco atraente para a nossa juventude. Então, a gente precisa reposicionar a política pública da educação no nosso Estado de Santa Catarina e a gente também vai estar envolvido muito nisso. Nós somos um mandato que acolhe os servidores estaduais de todas as categorias. Então, alguns planos de carreira e questões de reajuste salarial foram recompostos. Outros tantos direitos precisam ser discutidos e o Gabinete 203 vai estar aberto a isso. Enfim, a gente tem um sem número de causas que são relevantes para a gente, como a causa animal. A gente tem um vínculo forte também com os despachantes, com os contadores, porque eles têm o viés arrecadatório do Estado. A arrecadação pública do Estado depende da atuação desses profissionais. Enfim, então, da economia até questões relevantes para esse mandato, pessoal. A gente tem que discutir a tributação catarinense. A gente tem que rever a situação contributiva do ICM no setor calçadista, por exemplo, para te dar uma situação pontual. Hoje, a gente tem o ICM do componente do calçado, que é 17%, enquanto nos outros estados, São Paulo, outros polos calçadistas é 3%, nos tira do mercado, nos engessa a possibilidade de crescer. Então, a gente tem que rever a nossa, continuar revendo a nossa política fiscal para tornar o Estado mais competitivo e gerar mais empregos. Enfim, e a própria questão das rodovias estaduais. Tem que sobrar dinheiro para liquidar as rodovias estaduais que ainda não tiveram as suas obras iniciadas ou concluídas nesse período. Então, tem serviço de monte para a gente aí. Quando eu fui candidata em 2012 à prefeita, e depois eu fui candidata à reeleição à prefeita, candidata à deputada, o Paulinho, meu marido, candidata à prefeita, e agora é essa, né? A quinta campanha. Eu dizia para as pessoas assim, ó, gente, nunca mais eu vou fazer uma campanha igual a de 2012. Tão bonita, com tanto envolvimento. Mas eu estou aqui para te falar, tá? Claro, a gente aumentou a votação, mas muito mais que isso. A gente aumentou muito significativamente, muito gigantemente, o número de amigos. Eu preciso deixar esse testemunho, assim, ó. Vocês não têm ideia do que tem gente extraordinária nos recantos desse Estado. Eu conheci, eu estou arrepiada de falar isso, assim, ó. Eu conheci homens e mulheres que eu queria transferir o meu título para a cidade deles para votar neles. A vereadora, prefeito, entendeu? Então, eu chego na LESC com a energia, de fato, renovada. E eu falo para ti, de coração, não é pelos votos. A gente aumentou a votação, eu estou muito agradecida, todos, todos, porque a gente não está aqui se não tiver voto, né? Mas é mais pelas relações, pelos amigos que a gente edificou. Então, eu estou motivada a seguir, apesar dos percalços, inspirada nessas pessoas que a caminhada me deu, né? E muito grata por isso. A seguir, lei orçamentária chega ao Parlamento e é assunto abordado em plenário no primeiro dia de sessão. De volta com o Jornal do Parlamento. Há pouco eu anunciei a lei de diretrizes orçamentárias, mas o correto é lei orçamentária anual. E é ela que está em tramitação no Parlamento catarinense, do exercício de 2023, que já foi protocolado na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Já entrou em tramitação na Assembleia Legislativa o projeto que institui a LOA, Lei Orçamentária Anual do Estado, para o ano que vem. A matéria estima a receita e fixa as despesas do Estado para o ano seguinte. De acordo com o texto do projeto, a receita total de Santa Catarina em 2023 deverá ser superior a 44 bilhões de reais, um valor 16,5% maior que o deste ano. A maior parte deve ser destinada à educação, que deve ficar com 8 bilhões e 800 milhões de reais. A saúde vem na sequência, com uma previsão de 5 bilhões e 600 milhões de reais. O projeto da LOA 2023 foi encaminhado ao Parlamento pelo próprio presidente da Assembleia Legislativa, deputado Moacir Sopelsa, quando estava no exercício do cargo de governador do Estado, onde permaneceu até a última sexta-feira, dia 30 de setembro. É o maior orçamento de toda a história de Santa Catarina, em todos os setores, em todos. Se você for ver, por exemplo, o setor de infraestrutura, nós tínhamos até 2019, em torno de 30 milhões de reais para fazer manutenção de rodovias. O orçamento para 2023, ele chega a 600 milhões. Com esses recursos para você fazer manutenção, você vai ter, com toda certeza, mais recursos para rodovias novas, mais recursos para você melhorar as rodovias. E isso tem, nesse orçamento, tem essas previsões. É um orçamento que vem para cá, completo, com plenas condições de ser executado. E isso é bom para todos nós. A LOA de 2023 tem que ser aprovada antes do início do recesso parlamentar do fim do ano, marcado para começar em 23 de dezembro. Conforme determina o regimento interno da Assembleia Legislativa, antes de ser votado em plenário, o projeto será analisado pela Comissão de Finanças e Tributação. Previsto para o primeiro semestre de 2023, a implantação de uma incubadora de empresas com base tecnológica na sede da UDESC, que fica no bairro Itacorubi, em Florianópolis. A Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC, vai implantar uma incubadora para empresas com base tecnológica em Florianópolis, no campus localizado no bairro Itacorubi. O projeto é criar um espaço de apoio para as pessoas que pretendem abrir negócios inovadores. A capital catarinense é referência nacional em tecnologia e economia criativa. A proposta faz parte de um estudo desenvolvido em um projeto de mestrado profissional da técnica universitária Helene Vieira. Vai fazer todo um estudo inicial do negócio, que aquela empresa ou aquela pessoa física tenha de proposta. Depois, na parte da incubadora, a gente pensa assim, tem toda uma mentoria, uma assessoria de uma empresa que está ali, é nascente, ela está iniciando suas atividades. Por ser uma universidade estadual, os responsáveis pela implantação da incubadora, prevista para o primeiro semestre de 2023, estão buscando outras referências em âmbito nacional, como a USP e a Unicamp, para a constituição legal do projeto. A gente pensa assim, num ambiente que vai ser oferecido facilidade, tanto na parte de estrutura física que essas empresas precisam, quanto na parte de mentoria, capacitação, aquele cuidado de assessoria da empresa. Então, a pré-incubação é toda a parte inicial, de ajudar realmente a projetar. E a incubação, a gente vai fazer essa mentoria, essa continuidade. Então, isso já é comprovado em vários estudos, que as empresas que passam por um processo desse de incubação, elas têm mais chances de ter o sucesso. A UDESC adquiriu um novo prédio, bem em frente de onde está localizada a sede da reitoria e da Escola Superior de Administração e Gerência, a ESAG. Nessa construção, que deve passar por uma reforma, e onde já funcionou a TELESC, e mais recentemente uma operadora de telefonia, a UDESC vai implantar a incubadora para empresas com base tecnológica e transferir para cá também a direção geral da universidade. A pesquisa para o mestrado, feita pela técnica universitária, vai ser o norte usado para a instalação da incubadora. A gente está fazendo todo o estudo, que é o DESC, e ela tem uma característica um pouco diferenciada das outras universidades aqui do estado, porque ela é ligada diretamente ao executivo, né? Então, a gente precisa ter toda a questão da legislação, olhar os normativos. Então, eu estou fazendo isso, todo esse estudo no mestrado, que é o fruto do mestrado, será toda essa documentação. Depois do intervalo, Santa Catarina é um dos destaques que tem o maior índice de morte por câncer de mama no Brasil. Voltamos com o Jornal do Parlamento, e na primeira sessão ordinária realizada após as eleições, vários deputados ocuparam a tribuna para avaliar os resultados das urnas. Com a realização do primeiro turno das eleições, já está definida a relação dos 40 deputados estaduais da próxima legislatura. Entre os 27 deputados que tentaram a reeleição para o parlamento catarinense, 24 saíram vitoriosos. Alguns deles aproveitaram a retomada dos trabalhos do Poder Legislativo Estadual, nesta primeira sessão após o pleito, e ocuparam a tribuna para agradecer os votos e avaliar o processo eleitoral. Nós percorremos o Estado mais de 30 mil quilômetros, prestando contas do nosso trabalho e pedindo a possibilidade de retornar. Tivemos uma votação expressiva e foi um momento importante da democracia, a demonstração, por exemplo, da população descontente com o atual governo. O governador não foi ao segundo turno. O PL fez uma grande votação, elegeu um senador, seis deputados federais e 11 estaduais. E eu vejo que a casa também, vários colegas se elegeram a deputado federal, importante, e muitos vão retornar para continuar o trabalho de excelência que já tem feito. Nós fomos muito bem reconhecidos, Valnei Weber foi reconhecido nas urnas pelo cidadão catarinense, pelas lideranças, pelo povo em geral. Então, tivemos aí um acréscimo muito bom da última eleição, onde tivemos 41,353 na outra, aumentamos mais de 10%, fomos para praticamente 46 mil votos. Então, isso é muito importante, é gratificante, mas aquilo que eu tenho dito, a gente entregou muito para os catarinenses, muito serviço, muita dedicação, muita determinação, e que se transformou em grandes resultados. A expectativa é continuar na mesma pegada, na mesma representatividade, as mesmas bandeiras, nós temos alguns bons PLs ainda tramitando aqui na Assembleia Legislativa, e a nossa presença aqui é fundamental para a gente conseguir a aprovação. Continuamos trabalhando com muito empenho, com muita dedicação, e quero agradecer no domingo, no dia da eleição, nós obtivemos 33.682 votos, e a gratidão a todos que nos permitiram chegar até aqui, a todos que torceram, incentivaram, oraram, simpatizaram pelo nosso trabalho. Muito obrigado e vamos fazer muito mais, queremos fazer muito mais neste segundo mandato. extremamente realizado, né, porque foi reconhecimento do trabalho que fiz aqui no Parlamento, também a força da Assembleia Legislativa como instituição, a questão dos respiradores que Santa Catarina acompanhou, e foi de verdade um marco para o meu mandato. Estou muito feliz de receber uma votação expressiva, principalmente de ter sido o deputado que chegou aqui com o menor número de votos, e que agora está aí entre as maiores votações da Assembleia. Agora vamos falar de um assunto bem sério. Santa Catarina tem uma estimativa média de morte por câncer de mama superior à maioria dos estados brasileiros. De cada 100 mil mulheres, a taxa é de 12,24, contra 11,84 em outras unidades da federação. A prevenção ainda é o melhor caminho, e o Outubro Rosa vem com essa missão, conscientizar. Os pacientes que superaram a doença contam com instituições que são fundamentais para diminuir os números. O câncer de mama deve atingir 75 mulheres catarinenses a cada 100 mil. Os dados são do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, atualizados em 2022. São números impactantes o suficiente para dar destaque ao Outubro Rosa, como fazem as voluntárias da AMUC, Amor e União contra o Câncer, entidade fundada no ano 2000 para dar apoio às mulheres diagnosticadas com câncer de mama. A AMUC nasceu da reunião de um grupo de mulheres e de uma médica preocupada com mulheres que tiveram câncer de mama e que não estavam voltando para o tratamento. Isso foi nos anos 2000, em que o tratamento para o câncer em Santa Catarina não era descentralizado ainda. Então as mulheres às vezes viajavam a noite toda para fazer o tratamento e ela observou que vinham fazer o primeiro, o segundo ciclo de quimioterapia e acabavam não voltando. E isso acontecia por uma razão tão simples quanto triste. Ao viajarem para fazer o tratamento, as mulheres deixavam suas propriedades rurais para trás, onde elas são essenciais, tanto no trabalho no campo, quanto para o sustento de suas famílias. A associação tem atuação decisiva para salvar essas mulheres com câncer. A organização surgiu para defender os direitos da mulher. Inicialmente ela se chamava Associação Catarinense da Mulher com Câncer e estava focada realmente em ajudar essas mulheres que passavam pelo câncer de mama. Segundo dados da entidade, são atendidas entre 3.500 e 4.000 pessoas por ano entre pacientes, familiares e amigos diagnosticados com câncer. Isso inclui capacitação de agentes comunitários de saúde. Esse ano nós fizemos duas no estado, fizemos uma em Braço do Norte e outra em Joaçaba. Muito legal, reunimos vários municípios e trouxemos essas pessoas que são as que visitam as famílias, até para sensibilizar a questão do câncer. E a gente sempre faz isso pré-Otubro Rosa, para sensibilizar também a questão do câncer de mama. É isso, e o Jornal do Parlamento fica por aqui. Outras notícias você confere no site, nas nossas redes sociais. Basta digitar ali, arroba Assembleia SC. Continue na nossa programação, tem muito mais para você. Uma ótima tarde e amanhã estamos aqui novamente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho